Estreia do Donkey no maior campeonato de CS do mundo, o Major, que acontece apenas duas vezes ao ano. E não basta ele ter ganhado a EMC Atuais 2024, que foi um campeonato gigantesco, sem MVP, bater record de hate, ele já chega amassando no Major. O primeiro jogo foi contra a Ence, pasmem, 13x0. Galera, não teve nem conversa, teve nesse jogo, foi 13x0, na estreia de um garoto de 17 anos. Já imaginaram o tamanho que é isso, véi? O Donkey é sinistro, então eu resolvi trazer esse vídeo, já que vocês estão pedindo bastante no Instagram e no Twitter. Então eu decidi trazer aí os melhores momentos da estreia, e lembrando, ele já enfrentou o Device, e eu vou deixar os melhores momentos desse jogo também. Porque, véi, 13x0 na estreia, vai ser um vídeo aí de máximo os 5 minutos, no máximo, eu acho, de melhores momentos. Então eu resolvi trazer os dois jogos aí pra vocês, no primeiro dia da estreia do Donkey e a estreia da Spirit aí. É uma lenda que tá surgindo aí, e lembrando que o Simple foi anunciado pela Falcons pra ficar um mês aí e disputar a Blast. E aí, será que o Simple, o verdadeiro Goat, vai conseguir parar o Donkey? Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! E aí, vamos embora! Senhoras e senhores, 7 kills do Donkey, velho! Spirit vs. Ace, Ace vs. Spirit. Comecinho aí de dia, né? Primeiros jogos aí. RMR Europa B, uf! 3x3. C4 ali plantada. A gente fez um veto full tirando os mapas bons da Spirit, né? Não foi nem pelo deles. Sobre essa over que a gente não assiste muito a Spirit, né? Chopper? 2x2? Nossa, Chopper! O que é isso, velho? Tem kit? Tem kit, os dois ali. 3x0. É, o mundo vai ter que descobrir um jeito. Vai lá, Ardon que já devolve o Shiro também. A confiança lá no alto, né? O time da Spirit. O time da Spirit. O Senhor, finaliza 4x0. Meus amigos... Não conseguiu achar o round, é drama. Grave? Grave? Chopper? É, 5x0. Free, Freeense também, né? Ah, foi a primeira, né? Não dava muita importância ainda. Tiro. Eu assistindo essa vida mesmo, a de 30, tá vendo? 10 segundos já, né? Tá ali só aguardando. O time da Ence começa a ficar aquela situação, né? Você começa, o time já está embrasado da Spirit. Você começa já a não pensar mais em como achar o primeiro ponto, velho. Eixa. Ai, 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 Chopper também consegue ali as kills. É, já tá aí, 7 segundos. Vai ficar de boa, aguardar. Counter-terroristas ganham. Já tem Imperial, Fúria e Bêstia, né? Que classificados. Imperial, Fúria e Bêstia, velho. Imperial, né? Ganhou ali o Qualify A. Fúria foi convidada pro Closed. E aí, o MIBR, que também tinha sido convidado, não pôde jogar porque tá na Europa. E pro lugar do MIBR foi convidada a Bêstia, pelo ranking aí. Então, são os jogos aí. Já tem esses três. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Toma aí, tchau, tchau. E é que quando essa line era o Nine também, ele Zera também só tomava palmadinha da Spirit também. Nada de novo aqui, né? Nem jogava também, né? Tomava palma geral. É. Nossa. O que é isso? É isso que vocês queriam ver do Donk aí, velho? É MD1 também? É, é papum, é papimba. Donk. Não para. O homem não para. 15 barra 2. Uf, parar o homem. Parar o homem. 3x3. O time da Ence quer o primeiro pontinho. Prontinho. 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 10 a 0 10 a 0 Caramba Donk O Glaive chega, o Glaive faz Chopper pegou as 3 kills Ali Que loucura Tudo na mão do Ditya Não tá tendo diálogo É 11 a 0 Caramba Tonk É a Magix fez a dele ali 12 a 0 Caramba 12 a 0 Chinelada Chinelada 3 a 0 5 a 0 3 a 0 5 a 0 10 a 0 5 a 0 10 a 0 4x3, tudo na mão aí, né? Do trio. Chopper. Nossa. Aqui foi. Calma, Ditya. Aqui foi. Tudo na mão dele. Com pouca vida. 3x0. 3x0. Diretor Lelê já vai arrumar aí essa HUD pra nós. Staven, a primeira kill é da Astralis, a segunda também. A Astralis foi mordida. Aqui acabou. Aqui acabou o garotinho. Staven vai passando, plantando. É pressão, velho. Todo mundo, todo mundo tá com raiva. Todo mundo quer buscar esse time aí da Spirit. O homem voltou, o Simple voltou. Liminha. Terroristas ganham. Aí. Tão cheques. Consegue aí as kills. É, vai round clean aqui da Spirit, hein? Olha. Palestra. Fare Gaz. Deface. E aí, que é isso? Zontix finaliza? Aí, ó. Tá aí, tá aí. Tá aí? Xabi, olha o Xabi, e aí, Zontix devolve o Shiro também, 3x3, chegou o Shiro, chegou também o Zontix, tudo na mão dele, device, device, e aí Shiro cobrou junto ali com o Zontix, 2x2, tudo igual. Xabi, consegue devolver device também, 4x3, vantagem da Astralis, Astralis tá bem nos rounds, já sobrou em situação aí de clutch, tem a vantagem agora, ó o Staven trabalhando o meio, é, só que não deu pra eles, o Zontix pegou aqui, o Staven pode ter jogado cedo demais. Nossa, travou, voltou, travou, voltou. Playmf, esta é, consegue as kills. Desculpa pelo que mesmo, garotinho? Ah, eu nem lembro mais dela. Desculpa por vocês serem burros, velho. Olha. Donkey. O homem chegou, Donkey. Olha, Donkey. Que bonito, hein? Que bonito, Donkey. O homem chegou, velho. Chegou, chegou. Quatro kills. Desculpa mesmo, eu sou burro, mas sou o Albert Einstein pra entender essa explicação. O PT entendeu, velho. E ele não, tá longe do Albert Einstein, velho. Tá meio longe. Só de boa. O time da Astralis, velho. Dando trabalho, 4x3. Dando trabalho, o time da Astralis. O Donkey tá tendo que salvar uns hounds aí. É. E forçando a saber aqui, né? Toma, Donkey. Blameado. Ele morre, mas ele ainda deu no Staven. Verdade, velho. Ele deu no Staven ali. Staven tá ao centro de HP. Blamef. Vai ter que jogar aí o Clutch. Ele vai aí, ó. Briga na cabecinha, ó. Ó. Ah! É, tá difícil, hein, Blame? Nossa! É, melhor sair correndo. Nossa! O combate foi defuso. Choper. Onde é que é importante? A Astralis tem ali, né? A condição de vitória. Blamef com AK. Tem ali as kills. 3x3. Entrada pro Bomb B. Blamef vai querendo sair. O pessoal falou, cadê a C4? C4? Cadê a C4? Cadê a C4? Cadê a C4? C4 vai passando agora pro Plante. Blamef tá jogando. Matou um, matou dois. Nossa! Só a cabecinha, ué! Ué! Vazou só a tampa ali, minha. Faltou noção ali, hein? Faltou noção. Que isso! A gente tá num loop infinito. Voltamos! Voltamos! Aí! Tá rolando! Aí! Aí, ó. Sete espíritos e cinco astrales. Voltamos pro tempo futuro do passado e do presente. De sete a seis. Bora! Aquela letra. Prego que não se destaca não leva a martelada, né? Aí! Você se destacou já na vida, hein, BT? Hum! Que trabalho de granada é esse aí, cara? É! Moleque astrales sabia exatamente o que ia acontecer, velho. Que era estudado, né? Toma! Ó! Toma! No pé! Caramba! Toma! Vai ter correr! Espirit fora do Major, é isso? Espirit fora do Major! Ó lá! Ó lá! Tá! Ali com a K, Wild Lotus, toda ali cravejada com as caveiras douradas. Esta é! O Shiro quer pegar! O Molotov, Shiro devolve! Donk ainda não pode passar, vai queimar se passar. Entrada pro bombear. C4 é só... Nossa! Se tivesse plantado dava! Agora sim! Antezinho saiu! 4x4! 10x7! Uma vantagem aí, né? Interessante pro time da astrales! E vem! Os antigos ficam no bombo! O Unki! O Unki consegue as duas kills! Magix! Magix! A terceira! Shiro finaliza! 10! Magix! Consegue aqui o device! 4x4! Ficou ali! Pintou a parede o device! E estão entrando atrás dele! Estão entrando na B! Nossa! Device! Olha ele! Olha ele! Nossa! Ele queria dar o último tiro! 11x8! É, então! Da Line e da Deep Web das tralhes! Olha o adesivinho da Bad News Eagle! Era bonitinho, velho! Zontix e Donk conseguem as kills! Bomb B! É da Spirit! Fala da Spirit! Está longe ainda! De se entregar! O time da Spirit! O Chopper já deixa ali! A da boate! Eu acho! A gente terminou a da boate! Terminou! A gente terminou a da boate! A gente terminou a da boate! Teve o do banco depois da boate! O do banco! Pô! O Shiro gosta dessa vertigo! Lembra que o Imperial ele acabava! Pô! E aí, Donk! 5x4! Zontix! Consegue a kill! Zontix! Já resolve! Já fez a dele! Já fez a do Donk! Olha! Olha aí! Já matou! A Spirit não é brincadeira! Ai, ai, ai! Sem Donk esse round, né? O Donk só! Sem Donk! 5x4! Sem Donk! Daqui a pouquinho aí, 18 horas começa, né? 18 horas sai a tabela do Open Qualify aí da América do Sul! Campo Europa! A vaga foi pra bestia! Explodido! O Magix vem aí! Flash! O Chopper! O rei das perfeitinhas! 3x... Né? 5x4! 11 a 10! Tão conseguindo tudo! Tem que respeitar a Spirit, viu? É! Esse jogo aqui tá full B, né? As tralhas do CD também saltavam de TR, né? As tralhas do CD também saltavam de TR. Isso é muito leigo, esta é! É! Olha lá! Olha lá! Quando rodar, vocês vão lembrar desse round! E é 12 a 11! Caramba! É duro! É duro! Tá vendo? Botou na gaiola! A vida pune, né? Tá vendo? É que nem o Business Tour, né? Ele pune a jogada burra, velho! É duríssimo, velho! Ó! Mano! Ainda jogaram o M4 do cara fora, ó! Olha lá! Ainda jogaram o M4 fora, velho! Acabou, velho! Acabou! Acabou! Dois mortos pra cada lado? Pô! Esse jogo tá gostosinho, velho! Olha o staff! Olha o staff! Olha o staff! Olha o staff! Meu Deus! Tiro! Nossa! Ele contra o Blame F! Ele tá esperando o Blame F por trás! O Blame F tá pela frente! Fez barulho! O Blame F gosta! O Blame F gosta! Ó! Meu Deus! O Blame F gosta! Ó lá! O Blame F gosta, velho! Ele tá saboreando esse momento! Ó! Nossa! O Shiro tá comendo a própria mente dele, velho! Nossa! Meu Deus! Shiro! Que loucura, velho! Que jogo foi esse, velho! Mano, ele humilhou o Blame F, velho! Ele deu fake plant até o final, velho! E aí, galera! Curtiu o vídeo? Eu falei que o Donkey é sinistro e tá surgindo um Baby Goat aí! Será que o Simple vai conseguir parar? O Device já não conseguiu! Conseguiu fazer ele não ficar positivo, pelo menos! Mas não conseguiu parar o Donkey! E aí, o que você acha da Spirit do Donkey? Ele tem grandes chances de ser campeão do Major também? Dois dos maiores campeonatos de CS juntos com apenas 17 anos? Comenta aí! Não se esquece! Se inscreve aqui no canal que ajuda bastante a trazer mais conteúdos pra vocês! Fechou? Te vejo no próximo vídeo! Valeu, falou e foi! Vem. Tchau, tchau, tchau. Qué medo, muito. Tchau. Bom. Tchau. Tchau! Legenda Adriana Zanotto